Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Medeiros, vamos para mais uma edição de Supermini, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de carreiras. Uma pergunta que eu já debati com outros colegas algumas vezes, qual é o momento ideal para se ter um staff? Quando eu devo ter um staff? Vamos pensar no seguinte, staff aqui, um manager, às vezes uma agência de PR, uma assessoria de imprensa, um social media, coisas próximas, conectadas à realidade, do que os principais DJs da cena trabalham, num cenário pós-pandêmico, talvez fotógrafo, alguém que trabalha ali com vídeo e tudo mais. Eu acho que essa resposta é uma resposta que, primeiro, o mercado vai te dar essa resposta. Quando você sentir que você está tendo ali uma demanda extra musical, seja na parte de comunicação, seja na parte de planejamento da sua carreira, seja na parte de organização dos seus releases, enfim, quando você sentir que essa é uma demanda maior do que a que você consegue observar, ou com desafios mais complexos do que você geralmente costuma compreender, eu acho que sim, eu acho que daí chegou o momento de você ter uma ajuda profissional, especialmente se for uma ajuda realmente profissional. claro que eu acho que é 100% possível você trabalhar a sua carreira em desenvolvimento com profissionais novos, que realmente vão abraçar o seu projeto, e vão tocar, vão fazer aquilo acontecer junto com você, mas uma mão de obra realmente especializada, com experiência, faz toda a diferença. Então, assim, estou com dificuldades, ou realmente não quero focar nisso, são sinais aí que a sua carreira realmente vai te dar para que você possa tomar a decisão de ter pessoas organizando essas questões com você. Eu sempre acreditei que o artista deve ter o maior tempo possível disponível para que ele possa focar na música. E por mais que isso, às vezes, é um desafio por questões de investimento, por questões, às vezes, do artista, às vezes, é muito centralizador, gosta de gerenciar todas as coisas, pense que o tempo que você, às vezes, está cuidando de uma comunicação, às vezes, de uma logística, ele pode ser condicionado a alguém que vai ter mais competência e mais organização para fazer isso de uma forma qualificada, e você vai ter mais tempo para se dedicar ao aprofundamento da sua música, seja no que diz respeito ao estúdio ou no que diz respeito à pesquisa musical. Tempo é um negócio muito valioso, é um bem muito precioso, e quando a gente decide dedicar uma carreira à música, à música eletrônica, eu acho que o melhor investimento que você tem a fazer é dedicar tempo para o seu aprofundamento dentro desse todo o universo musical que realmente pode trazer diferenças competitivas para você em um cenário que é cada vez mais apertado. Então, acho que, além de ter essa percepção, realmente, se há a possibilidade de fazer o investimento, quanto antes, melhor você ter pessoas profissionais, qualificadas, correndo ao seu lado, realmente te ajudando nas orientações, nas tomadas de decisões, e muitas vezes até em questões técnicas, que é difícil tomar o melhor caminho sozinho, eu acredito muito que vai fazer a diferença. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deixem o feedback de vocês aí, e a gente se fala em breve. Valeu!